Então, nesse vídeo nós vamos estudar os poderes e os deveres dos administradores públicos. O mais importante aqui são os poderes, que são chamados de poderes administrativos. Isso você vê caindo em vários concursos. Agora eu vou falar também sobre os deveres. Aí deveres é pouca coisa, não tem grandes questões envolvendo deveres, porque isso já está meio que absorvido pelo conteúdo, pela própria matéria em si. Você vai entender porque lá, quando fala de dever de improbidade, isso já está abrangido pela improbidade administrativa e tal. Mas o mais importante aqui são os poderes. Vamos lá, os poderes administrativos são privilégios conferidos aos agentes públicos a fim de que o interesse coletivo prevaleça sobre o interesse particular. São verdadeiros poderes e deveres instrumentais para a defesa do interesse público. São ferramentas que o poder público tem nas mãos. Com o agente público, a teoria do órgão, ele é o Estado. Ferramentas que o agente tem nas mãos para fazer valer o interesse público. E essas ferramentas são os poderes, poderes administrativos. E esses poderes são verdadeiros poderes e deveres. Por quê? Porque uma vez acontecendo a tal situação, ele é obrigado a agir. Então, além de um poder que você tem nas mãos, além de uma ferramenta que lhe cabe, além disso, a obrigação, dever de agir. Então, um poder dever. E a intenção é que faça valer o interesse do Estado, o interesse do poder público, da administração, da coletividade. Enfim, são sinólogos. Nas espécies de poderes, nós temos o poder vinculado e o poder discricionário. Se você estudou ato administrativo, E aí, se você chegou a um ponto de poderes administrativos, é porque você já estudou ato administrativo, você sabe o que é o poder vinculado e o que é o poder discricionário. O poder vinculado é aquele... Vamos lá. Ocorre quando a lei confere certa competência ao agente, mas sem que esse obtenha qualquer liberdade de escolha entre praticar ou não o determinado ato. Então, o poder vinculado é o ato vinculado. Uma situação fática é enquadrada na lei como, olha, aconteceu isso, você tem que aplicar o ato X. Então, não cabe ao agente ficar escolhendo se é o X, se é o Y, se é o Z. Não, a lei já diz. Acontecendo essa situação fática, o ato aplicado será o X. Por exemplo, o servidor. Ah, saiu sem avisar. Saiu do trabalho sem avisar o superior e tal. Então, a lei 8.112 já diz, isso aí é advertência. Então, aconteceu essa situação fática, aplica a advertência. Lógico, tem sindicância, tem processo, enfim. Mas o lance aqui, a história aqui é o ato que será aplicado, é a advertência. Então, não dá critério de escolha. É esse aqui e acabou. Abandono de cargo. Está configurado abandono de cargo? Então, a lei já diz, olha, tem missão. Não dá para aplicar uma suspensão. Agora, o poder discricionário é que acontece essa opção, essa escolha. Confere ao agente uma determinada competência, porém, resguardando-lhe certa liberdade de atuação. A escolha a ser feita deverá ser a mais conveniente e oportuna. Então, aqui já existe a opção. A lei, ela traz duas ou mais opções de atos a serem aplicados. E o agente vai aplicar aquele ato que, naquela oportunidade, é o ato mais conveniente. Conveniência é oportunidade que se relaciona exatamente com o mérito do ato administrativo. Então, é isso. Olha, você pode aplicar tanto a suspensão quanto a demissão. Então, o que for mais conveniente. O caso concreto é que vai determinar e você vai fundamentar isso. Por que você aplicou um e não o outro? Mas, o ato discricionário, ou de que decorre o poder discricionário, a escolha só pode recair sobre atos que são previstos em lei. Ato que não é previsto em lei seria arbitrário. Não é o caso. A discricionariedade, ela recai dentro das hipóteses legais. Continuando. Poder regulamentar. Possibilidade que cabe aos chefes do poder executivo, e aí está falando de presidente da república, governadores, prefeitos, editarem atos administrativos gerais, expedidos para dar fiel execução à lei. Então, em suma, nós temos a hierarquia, a constituição está no topo da pirâmide, ela que tem que ser obedecida por todo mundo, todo mundo está abaixo dela. Então, abaixo da constituição você tem a lei. Então, a lei, quando ela é feita, ela tem que ser feita obedecendo a constituição. E abaixo da lei nós temos o ato administrativo. Então, esse poder regulamentar é um ato administrativo que, obviamente, não preciso repetir, está abaixo da lei e hierarquicamente inferior à lei, por isso deve obedecer à lei. Ele vai esmiuçar essa lei. Ele vai trazer mais detalhes sobre essa lei, para a aplicação dessa lei. Então, a lei, como ela é muito genérica, ela é muito vaga, ela deixa conceitos indeterminados, coisas que têm muita explicação, o poder regulamentar, o chefe executivo, através desse poder, ele vai editar atos que vai esmiuçar, vai detalhar essa lei, para aplicar melhor essa lei. Então, por exemplo, você tem a lei aí que trata sobre aposentadoria. Olha, existe tal aposentadoria, por invalidez, pronto. Aí vem um ato, um decreto, abaixo da lei, que é abaixo da lei, expedido pelo chefe do executivo, esmiuçando, olha, essa invalidez vai acontecer em tais e tais situações, quais são os documentos, olha, esse documento, aquele outro documento, aquele outro documento que você vai precisar, a perícia médica, como é que isso vai acontecer. Então, a lei, ela é muito vaga, ela é muito ampla, muito genérica. O poder regulamentar, ele entra aí, pela possibilidade cabível ao chefe do executivo, editar normas, editar decretos, que são normas, abaixo da lei para esmiuçar essa lei, copiar e colar e trazer mais detalhes dessa lei. Enfim, o fundamento disso, está aqui, artigo 84, inciso 4 da Constituição Federal, que diz no seguinte sentido, compete privativamente ao Presidente da República, inciso 4, sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, agora que é o importante, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução. Então, aí entra o poder regulamentar, a expedição de decretos e regulamentos para sua fiel execução. Execução de quê? Da lei. Essa competência, esse poder, ele é indelegável, terceiro ponto aí. É indelegável pelo disposto no artigo 3, inciso 1, da lei 9784, barra 99, que diz no seguinte sentido, não podem ser objetos de delegação, inciso 1, a edição de atos de caráter normativo. Então, esses atos de caráter normativo são exatamente esses decretos e regulamentos, são normas, né? As normas, elas não vêm só através da lei ou da Constituição, vêm através de atos administrativos. Então, são normas administrativas, normas legais, normas constitucionais, são o comando, é o comando. Então, não podem ser objeto de delegação, o poder regulamentar, que cabe a esse chefe executivo, ele não pode delegar isso a um outro, para que espessa esses decretos. O outro ponto aí, foi muito discutido na doutrina, e ainda hoje existe alguma discussão, mas já está pacificado, é com relação à existência do regulamento autônomo, também chamado regulamento independente. O artigo 84, inciso 6, agora é o inciso 6, não é o inciso 4, da Constituição Federal, que foi alterado pela emenda constitucional nº 32, em 2001, definiu dois temas que só podem ser disciplinados por decreto. A letra A, organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa, nem criação ou extinção de órgãos públicos. E a outra situação aqui, é a extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos. Qual é o lance aqui? A história é a seguinte, regulamento autônomo, ou também chamado regulamento independente, é aquele que não existe uma lei acima dele, para que ele venha regulamentando, para que ele venha esmiuçando essa lei. Por isso o nome autônomo, por isso o nome independente. A doutrina discutiu muito a existência desses regulamentos autônomos, no sentido em que, será que cabe ao chefe do executivo expedir decretos, regulamentos, sem que tenha uma lei acima, para ele detalhar esse decreto? Isso foi muito discutido, até que na Constituição Federal, em 2001, teve a emenda constitucional, e trouxe esse, foi uma alteração aí, no inciso 6 do artigo 84, e trouxe duas possibilidades de regulamento autônomo, ou seja, regulamento que não tem uma lei acima. E o primeiro deles é quando tratar sobre organização e funcionamento dos órgãos públicos, da administração federal, quando isso não implicar em aumento de despesa, nem a criação e extinção de órgãos públicos. Até porque, para criar e extinguir órgãos públicos, você vai precisar de lei, e não por decreto. Mas se você quiser organizar esse órgão público, sem implicar aumento de despesa, não precisa de uma lei, basta por decreto, o regulamento autônomo. E a extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos. Ah, tem um cargo público aqui que está vago. Ah, tem uma função aqui que ninguém está fazendo. Então, cabe a extinção de funções e cargos públicos, através de regulamento autônomo, ou seja, sem que haja uma lei acima prevendo essa possibilidade. Então, cuidado, poder regulamentar. Cabe ao chefe executivo a edição de normas abaixo da Constituição, desculpa, abaixo da lei, exceto as duas situações aqui da possibilidade de regulamento autônomo. E outra coisa também, não se esqueça, quando existe um regulamento e ele vem esmuçando a lei, trazendo, dentro da regra geral, voltando à história, dentro da regra geral, um regulamento que está abaixo da lei, que tem que obedecer a lei, ele não pode contrariar a lei e ele não pode também criar uma outra situação que a lei não criou. Por exemplo, se a lei do regime geral de previdência, eu vou chutar, não sei, 10 aposentadorias diferentes, o regulamento que está abaixo, ele não pode criar uma décima primeira aposentadoria, quer dizer, ele não pode aumentar aquilo que a lei não diz, ele não pode contrariar a lei. ele só pode detalhar aquilo que a lei já traz, só isso. Quando houver a possibilidade de um regulamento autônomo, só nessas duas possibilidades aí do artigo 84. Beleza, vamos pra frente. Poder hierárquico. Poder hierárquico. Comando que uma autoridade superior exerce sobre uma autoridade inferior. Hierarquia, superior sobre o inferior. Esses dois próximos itens são muito interessantes porque em prova eles perguntam muito isso. Cabe ao poder hierárquico a distribuição e escalonamento das funções dos órgãos e ordenar e rever atuações de seus agentes. Então, diante do poder hierárquico existe a possibilidade. O comando. O superior da ordem é o subordinado. Todo mundo sabe disso. Agora, esses outros dois itens são muito interessantes. Que caem muito em prova e eles perguntam. Olha, ordenar e rever atuações de seus agentes. Está ligado a qual poder? Aí você vai responder. Poder hierárquico. Olha, distribuir e escalonar as funções de seus órgãos. Está ligado a qual poder? Poder hierárquico. Então, escalonar as funções, distribuir as funções, cada um faz uma coisa. Isso cabe ao poder hierárquico. Então, o superior é que vai definir a atuação de cada um daqueles agentes que estão sob o seu mando, a sua hierarquia. E vai ordenar e rever atuações de seus agentes. Ele fez uma coisa errada. Então, como superior, eu posso rever aquilo, mandar ele fazer de novo. Então, isso cabe ao poder hierárquico. Agora, a possibilidade de delegação de competências acho que é uma das situações que mais caem nesse poder hierárquico é a delegação de competências. Que alguns autores chamam de movimento centrífugo. Centrífugo. Eu me lembro que a minha mãe tinha um aparelho que era chamado centrífuga, que você girava, o negócio girava e a comida, o alimento que estava ali ele iria para as pontas. Então, centrífugo, ele vai para as pontas. A mesma coisa aí, movimento centrífugo. Você está aqui no meio e você está distribuindo para as pontas. Então, isso é uma delegação de competência. Você está delegando a competência, movimento centrífugo. Essa delegação de competência, ela vai acontecer, está escrito aí, em razão de circunstâncias técnicas, sociais, econômicas, jurídicas, territoriais. E aí, não precisa se preocupar com isso. São os casos em que podem acontecer uma delegação de competências. É cabível, aí o que você tem que saber para a prova. É cabível a outros órgãos, ainda que não sejam hierarquicamente subordinados. Então, quer dizer, a delegação de competência, ela não é cabível só do superior para o subordinado. Mas ela é cabível também para órgãos públicos que têm a mesma hierarquia. Daí, a delegação de competência chamada vertical, que é aquela de cima para baixo, superior para o subordinado, e a delegação de competência horizontal, em que não há uma hierarquia entre superior e subordinado. Existe a mesma hierarquia, mas é possível também a delegação de competência. Isso por razões territoriais, técnicas. Olha, eu não sei fazer isso aqui, que você faz melhor. Então, tomo para você, delegação de competência, vai fundamentar por que está delegando aquela competência e por aí vai. Cabe revogação da delegação, muito importante em prova. Se eu delego a competência a alguém e eu desisto dessa delegação, eu me arrependi, eu acho que era melhor não ter delegado, eu não estaria avocando para mim, novamente, avocando para mim seria bilionário, mas eu não estaria avocando aquela competência, eu simplesmente estaria revogando a delegação. Então, eu delego para alguém, desisto disso, revogo a delegação. Em prova, eles perguntam assim, se você delega ao subordinado, ou quem não é subordinado, mas enfim, você delega isso a alguém e desiste daquilo, você estaria avocando. Errado. Não. Você delega, não quer mais, revoga a delegação. E a competência volta a ser sua. Cabe a cabível a revogação da delegação e não podem ser delegados atos de caráter normativo, quer dizer, nós já falamos isso, o poder regulamentar, não é cabível a delegação, decisão e recursos administrativos, processos administrativos que saem algumas decisões, por exemplo, punitivas, e aí o subordinado, desculpa, o administrado, o particular, recebeu uma multa de trânsito, por exemplo, lá eu quero recorrer. Então já tem aquela competência daquele agente para analisar aquele recurso. E esse agente que é competente para analisar esse recurso, ele não pode delegar essa competência a uma outra pessoa, a um outro agente. E matérias de competência exclusiva, quando a lei diz, olha, a competência é exclusiva, então não cabe aqui delegação de competência. Agora, com relação à avocação de competência, o movimento centrípeto é o contrário do movimento centrífugo. O centrífugo vai do meio para as pontas e o centrípeto é das pontas para o meio, então é avocação, traz para mim. Agora, essa avocação só vai existir no sentido vertical, ou seja, do subordinado para o superior. Quer dizer, o superior é que está avocando, mas não existe, o que eu quero dizer, não existe a avocação horizontal. de puxar a competência de alguém que não é seu subordinado, que tem a mesma hierarquia que você. Então, isso não cabe, não é cabível. É diferente da delegação nesse caso. A avocação apenas vertical, apenas quando existe uma hierarquia. E a decisão da avocação não é do subordinado que, olha, não quero fazer isso, manda lá para cima, não. É o superior que puxa, é o superior que avoca para si. Então, chamada para si da competência de órgão ou agente subordinado. Também cabe, eu não coloquei aí, mas cabe também a revogação, olha, a revoga aqui, a avocação, manda lá para baixo. E aí, interessante, também cai muito em questões de administração pública direta e indireta, esse último ponto. Não existe hierarquia entre administração direta e indireta, mas sim a supervisão ministerial, desempenhando apenas um controle finalístico, uma fiscalização no cumprimento da lei, não envolvendo a possibilidade de revisão dos atos praticados. Está querendo dizer o seguinte, que entre a administração direta e a indireta, não existe poder hierárquico, ou seja, a União Federal não manda nas autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações públicas. Não existe um poder hierárquico, não existe, e tudo isso que a gente está vendo aqui é entre órgãos e agentes dentro da AP direta. Para a indireta, frente à direta, ou seja, o que as autarquias, empresas, sociedades e fundações públicas vão fazer? Vão fazer o que elas têm que fazer, obviamente, mas o que vai acontecer? Eles vão prestar contas daquilo que eles fizeram à União Federal, à administração direta, mas é uma prestação de contas do controle finalístico. Você conseguiu atingir esse objetivo? Consegui. Então, beleza. Cumpriu a lei direitinho? Não tem problema. Então, não cabe aqui a revisão dos atos, não cabe ordenar e rever a atuação dos seus agentes, escalonar funções. a administração indireta tem a sua autonomia, ela se administra. Então, não é a direta que vai administrar a indireta. A indireta é autônoma, ela tem a sua própria administração. Então, não cabe hierarquia. O nome que se dá a isso, que a doutrina dá a isso, é supervisão ministerial. Por que ministerial? Porque uma autarquia, ela normalmente vai estar ligada a algum ministério. vai estar o ministério da saúde, o ministério da economia, o ministério da fazenda, melhor dizendo, o ministério da previdência social, e por aí vai. Vai ter sempre um ministério. Então, o que existe é essa supervisão ministerial e nada de mais. Não existe aqui um poder hierárquico propriamente dito nesse sentido. Agora, o poder disciplinar. Deixa eu falar aqui o poder disciplinar. É a aplicação de penalidade decorrente de ilícitos administrativos praticados por servidores ou particulares que mantêm vínculo jurídico com a administração. Vou explicar melhor isso. E é vinculado contra o dever de punir e discricionário contra a seleção da pena aplicar. Seguinte, o poder disciplinar é de decorre do hierárquico. Sem o disciplinar o hierárquico não seria nada. Porque se você manda fazer e não cabe punição nenhuma por quem desobedecer isso, então, ninguém vai fazer. Então, o hierárquico não seria nada se não tivesse o disciplinar. Porque o cara fica com medo de receber uma punição. O disciplinar é exatamente a punição. Agora, quem é que recebe a punição? Duas situações. Primeiro, o servidor, ele recebe a punição. Por isso que se chama processo administrativo disciplinar, porque é uma infração disciplinar. É um ilícito administrativo disciplinar. Abandonou o cargo, agrediu alguém dentro da repartição. Então, isso tudo é um ilícito administrativo caráter disciplinar. Porque tem a ver com o exercício da função. Então, ele vai receber uma demissão diante do poder disciplinar que cabe ao Estado sobre o agente, sobre o servidor. Agora, os particulares também se submetem ao poder disciplinar, mas cuidado, não é todo particular que se submete ao poder disciplinar. apenas o particular que mantém um vínculo jurídico com a administração. E aí, a gente está falando de concessionárias e permissionários ou autorizatários. Então, uma empresa, uma concessionária que administra uma rodovia, uma permissionária que administra e presta o serviço de ônibus, transporte público, são empresas particulares, mas que têm um vínculo jurídico com o Estado. Então, o Estado pode aplicar punições dentro da Lei 8666, até porque são contratos administrativos, e isso decorre do poder disciplinar. Então, esses contratos administrativos feitos entre o Estado e os particulares, faz com que os particulares desses aí, contratados, tenham um vínculo jurídico com o Estado. E aí, eles se submetem também, nesse caso, ao poder disciplinar do Estado sobre eles. Agora, eu, por exemplo, Leandro, Leandro, eu não sou servidor, eu não tenho nenhum vínculo jurídico com a União, com o Estado, com o Estado, para mim não cabe nenhum poder disciplinar sobre minha pessoa. Agora, o que pode cair para mim é o poder de polícia no caso de eu aplicar, fizer um ilícito de trânsito e receber uma multa, é outra história. E é vinculado com relação ao dever de punir, porque uma vez existindo a situação, tem que punir, e é discricionário quanto à seleção da pena, aí você tem as penas, as sanções, aí é discricionário na hora de escolher. Beleza? Um abraço!